O Brasil registrou nesta terça-feira a maior queda na média móvel de mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a média registrada foi de 250,71 mortes por dia, uma queda de mais de 31% nos últimos 14 dias e de mais de 91% desde o pico da pandemia registrado em 19 de abril deste ano. Na segunda-feira, nove estados e o Distrito Federal não registraram novos óbitos por covid. A campanha de vacinação, que começou em janeiro de 2021, aplicou até o momento mais de 280 milhões de doses.